Me lembro uma vez que eu preguei para um rapaz, eu vou encerrar agora Enquanto eu pregava para ele, o Espírito Santo disse assim para mim Diga a ele que é a última oportunidade Eu disse para ele, olha, Jesus mandou lhe dizer que é a sua última oportunidade Eu não sabia o que aconteceria com ele depois Quando eu saio do evangelismo e volto para casa, de repente Meu telefone toca com a notícia O rapaz que você estava pregando para ele Teve a vida ceifada agora E os rapazes que estavam preparados para tirar a vida dele Estavam só esperando você sair de perto Eu tenho o costume de quando ganhar, quando pregar o evangelho para alguém E alguém se converter, levar ele até em casa Se ele tivesse aceitado Jesus, eu tinha levado ele até em casa E o laço da morte teria sido desfeito Mas ele não quis, então você que está aqui Não perca esta oportunidade A salvação é urgente Vem para Jesus